Um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas foi alvo de uma operação da Polícia Federal que aconteceu hoje. Oito mandados de busca e apreensão e outros sete com medidas cautelares foram cumpridos na cidade do Rio e em Inilópolis, na Baixada Fluminense. A Justiça bloqueou as contas bancárias dos investigados e determinou o sequestro de bens no valor de até 126 milhões de reais. Entre eles, motos aquáticas, carros e apartamentos de luxo. O objetivo da ação era desarticular um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. Essa é mais uma fase da Operação Tamoios, que começou em agosto de 2021. Na época, 12 pessoas foram presas no Rio de Janeiro e no Espírito Santo por tráfico internacional de drogas e organização criminosa. Segundo a Polícia Federal, os entorpecentes eram transportados do Rio até Vitória, no Espírito Santo, por rodovia. Depois, eram escondidos em cascos de navios que tinham como destino final a Europa. Imagens mostram como a droga era armazenada. Em um barco, os criminosos se aproximam do navio e escondem a substância com a ajuda de mergulhadores. Em maio de 2023, a investigação teve outro desdobramento. As prisões de um mergulhador e de um homem, apontado como braço do Comando Vermelho. Ele era responsável por convocar os profissionais de mergulho e funcionários do porto.